Hey, meu nome é Jeff Oliver e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Só que esse vídeo é um vídeo aí um pouco diferente, é um vídeo mais sério Assunto importante que preciso falar aqui com vocês Muitos de vocês sabem que temos vídeos e lives todos os dias aqui no canal Os vídeos são sempre meio-dia e as lives são sempre à noite, às 20h Eu adoro fazer as lives, com ela consigo ter um contato direto com vocês Responder em tempo real, brincar com a galera, narrar as partidas de vocês inscritos aqui do canal E me divirto demais fazendo lives, confesso que é bem mais divertido fazer live do que fazer vídeo Porém o vídeo é muito importante para o YouTube, por isso que eu sempre mantenho vídeos diários sempre meio-dia Porém estamos enfrentando um sério problema, você já ouviu falar de retenção de público? A retenção de público é o tempo que você permanece assistindo um vídeo Quanto mais tempo você permanece no vídeo, quanto mais joinha você dá nesse canal, mais você vai receber conteúdo dele Então se tivermos um vídeo de 10 minutos, você assistiu até 8 minutos de vídeo mais ou menos E clicou no joinha, o YouTube vai entender que você quer receber mais conteúdos daquele vídeo E isso é muito bom que faz o canal crescer cada vez mais Porém temos um probleminha aí quando o assunto é live Geralmente uma live dura em torno de 3 a 4 horas aqui no canal Só que ninguém fica 3 a 4 horas sem deslutar nenhum momento da tela Algum momento ele tem que ir para o Facebook, ir para o WhatsApp, fazer qualquer outra coisa E depois retorna para a live Uma pessoa que acompanha a live do início ao fim, ela nunca fica 100% do tempo ali Conectado à live Ela sempre vai minimizar para resolver alguma coisa, para responder uma mensagem no WhatsApp E retorna logo em seguida Então ela entra e sai umas 10 vezes durante uma live no canal Com isso a porcentagem do tempo que a pessoa permanece na live é muito pequena Coisa de 5 a 4%, porque o YouTube processa não o tempo total que aquela pessoa permaneceu na live Mas sim o período que ela entrou e saiu Aquele ali é contado como um acesso Então uma live de 4 horas, geralmente o tempo que o pessoal fica lá antes de entrar e sair é de 7 minutos mais ou menos Com isso a retenção acaba prejudicando demais o canal Não envia mais conteúdo para o público Porque ele entende a live como se fosse um vídeo E entende que a galera não está curtindo E com isso cada vez menos pessoas vão recebendo notificação aqui do canal Youtubes como BRKS Edu, David Jones, Content TV Todos esses já falaram diversas vezes Que lives acabam assassinando o canal Apesar do YouTube afirmar que quer que os conteúdos de games de jogos aqui no YouTube cresçam Não é bem isso que eles fazem O tempo de retenção acaba prejudicando demais os canais Por conta disso, todos os YouTubers estão fazendo lives apenas na Twitch TV E esse problema agora está afetando demais aqui o canal Os inscritos não estão recebendo notificação Claro que se você estiver vendo esse vídeo, provavelmente você recebeu a notificação Você é um dos poucos que recebe a notificação Só para vocês terem ideia, há mais ou menos dois meses atrás A média de pessoas assistindo uma live aqui no canal Era de 450 a 500 pessoas assistindo a live em tempo real A cada mês que passou, esse número foi caído a mais ou menos 100 por mês E hoje temos uma média de 200 pessoas acompanhando a live em tempo real E depois que a live termina, dezenas de pessoas, talvez centenas Ficam mandando mensagem falando que só recebeu notificação Depois que a live terminou Esse problema é muito sério e precisa de uma solução imediata E eu não posso esperar que o YouTube resolva essa situação Eu devo resolver a situação junto com todos vocês Eu posso fazer a minha parte e vocês também podem fazer a de vocês Vou falar da minha parte e já já vou falar do que vocês podem fazer também Então é o seguinte pessoal, a partir de hoje o número de live aqui do canal será reduzido Exatamente, será reduzido, porém não será uma redução tão drástica Vamos reduzir da seguinte forma Teremos vídeo ainda de segunda a sexta, normalmente às 20 horas Porém não teremos mais lives sábado e domingo, beleza? Então lives agora é só de segunda a sexta Vou diminuir a quantidade de lives E manter a quantidade e rotina de vídeo Então iremos ter vídeos ainda todos os dias, sempre meio dia Outra mudança é que as lives aqui no YouTube não ficarão mais salvas Eu sei que apagar a live ou não deixá-la salva Não vai mudar nada da estatística Porque o YouTube já vai ter contado enquanto a live estava ao vivo Porém já vai funcionar para as pessoas que perderam a live e vão querer olhar o replay O problema é que uma live tem 4 horas Ninguém vai assistir o replay de uma live de 4 horas É bem improvável que alguém assista todas essas 4 horas Provavelmente vai assistir só o início, alguns minutos Ou pular para a parte que interessa Mas isso vai prejudicar também demais 4 horas de live e o cara vai ver no máximo 4 minutos Então a partir de hoje as lives do YouTube não ficarão gravadas Porém ficará gravada no nosso canal da Twist TV Lembrando, o link do nosso canal da Twist TV está aqui na descrição É o primeiro link na descrição, beleza? Já que são apenas 5 dias de live na semana Teremos que retirar o pub das lives aqui semanal Eu sei, eu curto bastante a live de pub Mas vamos tirar só por enquanto Até o pub ser lançado aqui no nosso servidor Aí a gente pode tentar novamente para ver se funciona bem E se terá uma boa aceitação aqui no canal Então até o lançamento em nosso servidor do pub Iremos manter apenas o Arena of Valor e o Venglory aqui no canal E o Venglory será grande parte ainda desse conteúdo Segunda-feira live de Venglory Terça vai ser o Arena Quarta Venglory Quinta Arena E sexta-feira Venglory Isso aí, 3 lives de Venglory na semana E apenas 2 de Arena of Valor E outra pequena mudança é que não teremos mais os loots da live Acabei vendo que não vale a pena colocar os loots da live Pelo menos por enquanto Deixa o canal normalizar como estava antes Aí posso pensar nessa questão do loots Se devo trazer novamente ou não Essa última mudança não irá acontecer agora Será apenas daqui a alguns meses Talvez para o final do ano Porque eu preciso fazer com que o público vá até lá E essa mudança é o seguinte Até o final do ano pretendo fazer as lives apenas da Twist TV E nossos vídeos aqui no Youtube Essa é a melhor forma para manter lives e vídeos Dessa forma eu posso trazer 2 vídeos por dia E uma live por dia Teremos vídeos sempre à noite E uma live no nosso canal na Twist TV Mas para isso o público da Twist TV tem que crescer Temos que chegar a pelo menos 10 mil seguidores lá na Twist TV Então se você não quer perder as lives aqui do canal Corre no primeiro link na descrição e clique em seguir Lá na Twist TV E ativa as notificações no sininho também Beleza, isso é o que eu posso fazer Agora o que os inscritos podem fazer Para juntos poder melhorar essa situação Não perder nenhuma notificação Galera, já falando da notificação Faz o seguinte Pega o seu celular agora Abre o despertador E cria um despertador para todo dia Meio dia Nomeia ele com vídeo novo no canal do Jeff Pronto, o vídeo novo do Jeff Show de bola Assim seu celular, o despertador Vai te notificar todo dia que tem vídeo novo Você já vai correr lá para o canal E conferir o vídeo novo A outra coisa que você pode fazer É ainda no despertador Cria outro despertador para a noite Às 20 horas Live do Jeff Assim você não vai perder Nenhuma live aqui do canal Então a primeira coisa foi a respeito do despertador Essa é uma excelente ferramenta Outra coisa que você pode fazer É instalar o aplicativo do YouTube Game No seu celular Para quem não sabe O YouTube Game é o mesmo YouTube que você conhece Porém focado para jogos Para plataforma de jogos Para live e tudo mais É bem melhor para você acompanhar lives Através do YouTube Game Do que do YouTube convencional Baixe aí Está na Play Store Eu vou colocar até o link aqui na descrição Abaixo do nosso canal do Twist TV Vou colocar o link também para download Da Twist TV Para você baixar no seu celular Vai lá no YouTube Game Logra com sua conta E verifica se você está inscrito no canal lá Porque parece que o YouTube está retirando as inscrições Ou retirando as notificações Verifique isso Não vai ter erro E agora o mais importante galera Para o YouTube mandar os vídeos para vocês Além de você estar seguindo lá Na plataforma do YouTube Game Ativar as notificações também E seguir na Twist TV Para receber notificação do YouTube É muito importante que você clique no joinha Assim o YouTube vai entender Que você quer mais conteúdos aqui do canal E vai estar sempre te enviando Então sempre que sair vídeo novo aqui no canal Você já clica no joinha Assim a ferramenta do YouTube Vai entender que você quer mais vídeos aqui E vai continuar te enviando cada vez mais vídeos aqui do canal E verifique se o sininho da sua conta está ativado Se está com notificações ocasionais Ou todas Isso também é muito importante Tenho plena ciência que esse é um momento muito difícil aqui para o canal As lives acabaram prejudicando aqui bastante os números do canal E agora os inscritos não estão sendo notificados Mesmo o canal crescendo cada vez mais Só em fevereiro tivemos quase 5 mil novos membros aqui dessa grande família Porém essas pessoas não estão sendo notificadas quando tem live ou vídeo novo Mas não precisa ficar em desespero Juntos somos fortes E Deus está ao nosso lado sempre Então é isso pessoal Recado dado Espero que vocês tenham compreendido essa mensagem Conto demais com a força de vocês Para que a gente possa solucionar esse problema E não se esquece de curtir De seguir nosso canal lá na Twitch TV O primeiro link na descrição, beleza? Vou ficando por aqui Até a próxima Tchau!